O Miles Morales pode estar apenas um passo de entrar no UCM pessoal E o ator que pode dar vida a esse personagem pode ser o Jaden Smith É isso aí, o filho do Will Smith pode estar entrando no UCM E agora a gente vai dar uma conferida em tudo por trás dessa notícia Então já chega nesse vídeo deixando seu like, se inscreve aqui no canal Se por acaso você é novo aqui E se liga que a frase chave pra vocês comentarem aqui embaixo vai ser Miles Morales, é isso aí, basicão Vocês comentarem isso aqui embaixo que eu vou tentar deixar pra vocês o máximo de coraçãozinho que eu consegui, demorou? Mas vocês já fizeram isso? Então agora bora pro vídeo Pois é né pessoal, desde quando a gente teve o primeiro filme do Aranha Verso Pô, vai dizer cara, você ficou apaixonado pelo Miles Morales A forma que o Homem-Aranha do Miles é diferente dos outros Homens-Aranhas é muito boa pessoal E detalhe, é muito importante a gente lembrar que cara, até o momento A gente teve em live action apenas 3 Homens-Aranhas aparecendo O Homem-Aranha do Toby, o Homem-Aranha do Andrew e o Homem-Aranha do Tom Holland Só que sabe o que esses 3 caras tem em comum? Pois é, os 3 caras interpretaram um único personagem, o Peter Parker Até o momento pelo menos no live action pessoal, a gente nunca teve um outro Homem-Aranha que não fosse o Peter Parker E pô, vamos admitir né pessoal, existem tantas versões do Homem-Aranha interessantes de serem exploradas Pô, tem a Mulher-Aranha, tem o Homem-Aranha no ar, o Porco-Aranha, tá ligado? Beleza, eu acho que em live action ficaria um pouco esquisito o Porco-Aranha Mas mesmo assim, admite, é da hora, sacou? Pô, a gente tem o Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 2099, já imaginou um cenário do Homem-Aranha totalmente futurístico? Cara, seria muito da hora E quando a gente fala de versões alternativas do Homem-Aranha, é um fato Miles Morales sempre tá em primeiro lugar O Homem-Aranha do Miles Morales acabou surgindo no universo Ultimate Quando o Homem-Aranha desse universo Ultimate acabou morrendo né, o Peter Parker desse universo E o Miles sempre foi muito popular nos quadrinhos E isso fez com que ele acabasse ganhando um filme animado né, que foi o Aranha-verso Esse Aranha-verso, pessoal, não precisa nem falar muito né Pô, filme incrível De longe, sim, um dos melhores filmes que o Homem-Aranha tem O filme é tão bom, mas tão bom, que chegou até mesmo a ganhar Oscar de melhor animação Pessoal, então, não tem o que falar né E cara, o sucesso do Miles Morales não parou por aí não Depois foi pro videogame, cara, quem aí não gosta da interação que o Miles Morales tem com o Peter né É uma situação um pouquinho diferente né No universo Ultimate, o Peter Parker acabou morrendo Só que no universo do PS5 né, a gente tem o Miles Morales interagindo com o Peter Parker Enquanto o Peter Parker ainda é o Homem-Aranha Ou seja, a gente tem uma situação meio que de professor e aluno, entendeu Um aprendendo com o outro O Peter ensinando pro Miles a controlar seus poderes Entender o sentido Aranha Explicar sobre os lançadores de teia e tudo mais A mesma dinâmica a gente tem de uma forma... Diferente, vamos dizer assim né Acontecendo lá no próprio intro desse Spider-Verse né Com o Peter Parker, ele ensina o Miles Ensina ele a balançar entre as teias né Controlar o lançador de teia E o da hora do Miles, pelo menos uma das coisas que eu mais acho da hora nele É que ele não possui os mesmos poderes do Peter Parker Muito pelo contrário, ele é até mesmo mais poderoso do que o Homem-Aranha clássico que a gente conhece O Miles Morales tem poderes como ficar camuflado né O invisível como a galera diz E até mesmo um poder de lançar uma espécie de raios Só que quando a gente fala do universo cinematográfico da Marvel A gente fica se perguntando né Pô, quando que a gente vai ter o Miles Morales entrando nesse universo? Afinal pessoal, a gente já teve alguns indícios de que o Miles existe nesse universo Ou que pelo menos ele tá aí pelo multiverso afora A primeira delas né, acontece lá no primeiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland né O De Volta ao Lar, na qual ele acaba interrogando um criminoso E esse criminoso fala que ele tem um sobrinho E nas histórias em quadrinhos pessoal Esse criminoso que o Peter acabou interrogando é um vilão conhecido como Gatuno E adivinha só quem é o Gatuno? Pois é, é o tio do Miles Morales Ou seja, já deu pra ver que o Miles Morales tá sim dentro desse universo E agora né, indo pro filme mais recente do Homem-Aranha né Que é o Spider-Man No Way Home A gente tem né, uma fala do Electro na qual ele olha pro Homem-Aranha do Endro né Achava que ele era negro Acaba que ele fica um pouquinho frustrado por causa disso Mas ele fala que deve existir um Homem-Aranha negro aí pelo multiverso E adivinha só, realmente existe E todo mundo que viu essa cena do Electro falou Cara, e aí, tá na hora Marvel Tá na hora de colocar o Miles, isso é mais um indício Então a gente sabe o que vocês querem trazer Então, cadê? Traz logo, por favor E bom pessoal, há alguns dias atrás né A gente teve um insider, o My Time to Chile Hello Afirmando que a Marvel Studios havia se encontrado com o ator Jaden Smith né O filho do Will Smith Para oferecer a ele um papel em específico O insider né, infelizmente ele acabou não vindo a público falando o papel que era O papel que a Marvel foi lá e ofereceu pra ele Entretanto né, algumas horas atrás desse rumor ter explodido pela internet A gente teve o Jaden Smith publicando uma foto dele Só que não era qualquer foto pessoal E sim uma foto respondendo esses rumores E a legenda da foto simplesmente dizia Estou tentando balançar O mais interessante pessoal, é que ele não publicou uma simples foto com essa legenda E sim publicou uma foto utilizando a máscara do Homem-Aranha Mas não é qualquer máscara do Homem-Aranha Ele utilizou a máscara do Homem-Aranha do Tobey Maguire E tipo assim pessoal, no caso do Jaden Smith né Eu não sei muito bem como é que ele tá atualmente na carreira de ator dele Não vejo tantas produções que ele faz como ator Eu sei que há um tempinho atrás ele ficou Mergulhou bastante na carreira de trap Até mudou bastante de aparência né Não sei se ele ainda tá naquela aparência de antigamente Acredito que não Mas o da hora é que ele já trampou pra algumas coisas envolvendo mais morales Então já indica que tipo, cara Eu curto esse personagem e Já que eu sou ator né Eu toparia ser o personagem sacou E quando eu falo que ele trabalhou em coisas envolvendo mais morales É porque ele fez a trilha sonora do jogo do PS5 do Miles Morales O Marvel Spider-Man Miles Morales foi ele que fez né A trilha sonora desse jogo né Foi dele E como eu disse da pouco né O mais interessante é que ele tá utilizando a máscara do Homem-Aranha do Tobey Então existem pelo menos umas duas opções que eu vejo sacou Ou ele é muito fã do Homem-Aranha do Tobey O que faz né, completamente sentido né Quem ainda é fã do Homem-Aranha do Tobey E que a outra né Indo pro lado mais da hipótese é claro É que ele estaria envolvido em um futuro Homem-Aranha 4 E que ele seria o Miles Morales desse universo Cês lembram que eu disse ainda há pouco né Que o universo do Ultimate Na qual foi o universo de origem do Miles Morales A gente teve o Homem-Aranha né O Peter Parker vindo a morrer Então imagina a gente tendo algo bem parecido com isso acontecendo A gente tendo o universo Ultimate do Miles Morales A origem do Miles Morales nesse filme E a gente ter esse universo Ultimate né Sendo o universo do Tobey Então agora imagina só um cenário comigo Na qual a gente ter um Homem-Aranha do Tobey Maguire Voltando depois dos acontecimentos de Spider-Man No Way Home Já tá mais do que na cara pra gente Que o Homem-Aranha do Tobey tá sendo uma certa idade Agora ele levou uma facada né Uma bela de uma facada na costa Do Duende Verde lá na batalha final E ver esse Homem-Aranha voltando pro seu universo E sentindo o peso não só do ferimento Mas também da idade dele Seria algo interessante da gente ver né E detalhe Talvez a única solução desse Homem-Aranha do Tobey Seja aparecer um cara pra substituir ele E quem seria esse cara? Pois é O Miles Morales Bom pessoal Como eu disse Existe essa possibilidade né De isso rolar Só que Bom É complicado né Não tem como a gente ficar aqui adivinhando o futuro Mas particularmente falando pessoal Eu vou ser bem sincero Quando o assunto é Miles Morales aqui com vocês Demorou? Tem muita gente que olha pro Miles e fala Cara Ainda não tá na hora Espera mais alguns anos Lampida a ideia E até concordo um pouquinho com essa galera que fala isso Só que eu vejo um plano muito mais ambicioso pro Miles Entendeu? Por quê? Porque de verdade pessoal Tô cansado de histórias de origem Já vi um milhão de vezes a história do Miles Morales Já vi um milhão de vezes a história do Peter Parker Não quero ver de novo Se for rebutar o Peter Por favor Não começa contando a história do tio B morrendo Não aguento mais ver isso Tenho certeza que você também não E no caso do Miles Não é muito diferente Para pra pensar A Sony tem um filme de extremo sucesso Contando a história de origem do Miles E não apenas isso Colocando o Miles Morales Num multiverso pessoal Um Miles Morales muito experiente pessoal Pois é Vocês já estão na linha de raciocínio que eu tô né Então segue comigo Imagina a gente ter nesse novo Acros da Spider-Verse Um novo filme do Aranha-verso Que inclusive vai ser dividido na parte 1 e na parte 2 Imagina só comigo que no final da parte 1 O Miles Morales acaba passando por outros universos E em um universo É o universo em live action Do Homem-Aranha e do Tobey Maguire E não pessoal Isso não é viagem minha Por quê? Olha lá o trailer do Acros da Spider-Verse Dá uma olhada na parte em que o Miles Tá lutando contra o Homem-Aranha 2099 E ele tá pulando entre universo pra universo Nesse momento fica nítido pra gente Que o design do Miles Vai mudando conforme o universo na qual ele tá Então imagina a gente tendo no final de Acros da Spider-Verse Parte 1 O Miles Morales pulando na realidade Que é um live action E o ator que acaba sendo revelado pra gente É o Jaden Smith Bom pessoal Eu não sei se vai ser realmente o Jaden Smith Que vai topar esse papel Eu já ouvi muita gente falando Que gostaria que o mesmo ator Que dá vida ao Miles Morales No Spider-Verse PS4 Que entrega o rosto dele e tudo mais Fosse o Homem-Aranha do Miles no UCM Eu acho que seria interessante Entendeu? Mas cara Eu acho que essa ideia De colocar o Homem-Aranha Que apareceu lá no intro Do Spider-Verse Pra ser o Homem-Aranha do UCM Seria top demais hein A gente não ia passar Por histórias de origem Que é o que a gente não quer Afinal a gente já teria Toda a história do Miles Morales Apresentada no primeiro filme Lá em animação E detalhe Não vai achando que Como assim personagens de animação Tão vindo pro Pro live action Isso não existe Não viaja não Qual é cara? Você viu lá no trailer De Doutor Estranho O Doutor Estranho Supremo Que saiu de O Arif E O Arif é o que? Uma animação Ai mas não vou olhar Ah pelo amor de Deus Pelo amor de Deus A Sony tem a possibilidade De ter muito dinheiro na mão Se fizer isso Então anota isso na cabeça Porque né Já vou deixar claro Que se isso rolar Créditos aqui do Nerd Club Que a Sony pegou a minha ideia Mas pode pegar mesmo Uma ideia bobo Pode pegar E ó aproveita que Pra ficar por dentro Dessas outras notícias Que vão rolar cara Se inscreve aqui no canal E ativa também o sininho E ó Não sai desse vídeo Antes de deixar o seu like E se inscrever aqui no canal Muito obrigado Um beijo de coração A você que acompanhou esse vídeo Até aqui Um beijo e abraço E até a próxima Tchau